Fala aí pessoal, beleza? Brindes mais um vídeo, galera. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net Já avisando vocês, código amigo ativo aí Brindes estão sendo entregues, cara Utilizem aí pra ganhar 35% de bônus Mais um brind de 8 a 50 reais Bem top aí Tô entregando muitos brindes agora de manhã, cara 30 propostas feitas, que é o máximo que a Steam deixa fazer por vez aqui, né E vou tá aceitando tudo aqui agora, guys Aqui vocês sabem que eu gosto de deixar sempre as entregas em vídeo Ou no caso em live, né Que eu faço, já deixar gravada E aquilo, mano Alguns formulários errados ali Quem não recebeu, pode entrar Contato comigo pra verificar se tá com o formulário errado E outros não receberam ainda Porque as que não liberaram, beleza? Um exemplo, as inoxidáveis eu tive que comprar mais Porque foram muitos depósitos de 10 dólares Então acabou a Silex também Então esses 10, 20 dólares Esses depósitos aí vão demorar alguns diazinhos pra liberar Se eu não me engano, é dia 25 que libera as inoxidáveis, beleza? Relaxa que todo mundo recebe até dia 30 Sem preocupação nenhuma Você pode utilizar o código Vai utilizando aí, limitado, beleza? Sem problema Pode utilizar aí quantas vezes quiser Mano, vamos aceitar tudo aqui Vamos ver o que que vem Lembrando que esse vídeo tem um código de 3 dólares escondido, beleza? Tá bem, escondido E tem vídeo que é fácil, tem vídeo que é difícil Eu falei ontem no vídeo de ontem sobre isso Qualquer coisa é só assistir lá E, mano, aproveita aí pra ganhar esse código aí É só colocar aqui Você vai ganhar 3 dolinhos de graça Pra abrir caixas no CSGO.net Retirar skins sem depósitar nada, beleza? É isso, guys Bora pro vídeo Guys Como eu informei pra vocês Tá aqui, ó Formuláriozão Faz o formulário pra ganhar o brindezão aí God, utiliza o amigo Ganha 5% de bônus Quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no link Você ganha até 15% a mais de bônus Guys Hoje eu tô com 350 dólares E eu vou abrir só caixa do Lula Molusco Bora lá Vai ser só Lula Molusco Vai dar pra abrir aí Um pouco mais de, acho que 10, 13 Umas 14 Lula Molusco Nas minhas contas 14 ou 15 Espero ganhar uma Fire Cep Eu postei de alguma coisa bem massa, beleza? Vamos lá Será no Memorial Forest aqui? Nossa, na caixa de faca Aí foi 3 vezes, hein? A Fire Cep está aparecendo, hein, guys A Fire Cep está aparecendo, hein? Podia vir A Fire Cep, nossa Deu ruim E agora 3 prejuízes A Fire Cep está aparecendo muito Ela tá querendo vir Ó, uma U Essa K paga Essa U quase paga Essa U não paga Ah, U pagou Boa, 19 Pagou Beleza, vamos abrir 4 agora Vamos ver o que vem pra gente Nossa, deu ruim, guys Deu ruim pra caramba Deu ruim pra caramba, velho 10, 10, 10, 20, 11 É, perdemos 40 dólares, velho E, bitch Ô, Lula Moluco Não fala a gente não, cara Passa, 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 passa Pode vir 50 dólares aí, mas é bem difícil De mim, velho Eu vim, te quase pagou Vamos ver aqui Mano, uma Hot Rod Uma Fire Cep, uma Poseidon Qualquer coisinha cara aí, velho Não passa essa moda de 100 dólares Uma Handcannon, nossa senhora, né? A Handcannon era estudo também Vem 200 dólares, cara Nossa, aí trolou Perdeu uma graninha boa, hein, cara Eu perdiu mais de 100 dólares, velho Mano, podia vir 100 dólares sem prensa Às vezes pra dar uma recuperada, né, cara? 65, beleza Tá bom, foi 100 dólares, mas Chegou perto Temos 12 dólares Eu vou abrir 3 dessa daqui Skinner Se vir 1 é Profit Malp1, M4 é Profit Não vem nenhuma Só vai dar pra abrir mais uma Modo Rápido É, não veio Um Dolinho Vou procurar Navaja aqui E vou colocar um Dolinho na Navaja pra ver se a gente ganha E não veio, beleza Seis Bonus Points Vou abrir também Uma do Ryan Case aqui Modo Rápido 254 Eu procuro aqui Navaja de novo Vai dar uns 3,4%, ó Mais interessante, mas não veio não Dá pra ver quando vai muito rápido Mano, começamos com 350 Estamos com 294 Estamos um pouco no prejuízo Então eu vou vender E, galera Eu vou insistir novamente Na Lomolute Porque eu tô sentindo que ela vai dar bom hoje Vou insistir novamente nessa caixa Vou abrir duas vezes Quatro vezes aqui E vamos ver o que vem pra gente Ó Mano, a sua Amitai e a Masterpiece já é Profit 70, 29, 13, 24, 143, beleza Se agora der Profit de novo A gente dá uma recuperada gigantesca Praticamente do que a gente perdeu Ela tá no Profit já Se contar com o saldo E... Tá, não deu bom agora, velho Agora deu ruim Eu achei, velho A primeira do valorzinho 3 21 8 21 65 deu ruim Mais 3, vai Vem coisa boa, vem coisa boa Tinha que ter dado bom nas duas, né? Imperatriz Deu bom Deu bom Deu bom, cara É possível 229, 29, 89 E temos quantos? Temos 200? 298 Temos perdido de 50 dólares ainda Mas estamos recuperando Vai 8 dólares ali, velho 8 dólares Número de duas a unha K Vai Veio uma K Veio uma K Pode quanto? 15 dólares? 30? Quanto que vem será? 34 dólares Beleza, beleza Tá ótimo 1,95 Número de duas horas do Rush rápido 6 dólares 6 dólares P90 Tá ótimo Pode Mais uma hora do Rush rápido 47 centavos Beleza, não deu bom Vamos abrir uma Mil Spec Agora Não, Mil Spec não Abri duas assim, uma Meringue Rápido Deu ruim 17 centavos A gente abre uma Uma Caixa Rai 10 99 centavos Humilde Humilde Profit humilde Vamos agora pra uma Fiasco Não der Fiasco 1 e 4 Será que a Kajil está E 4? Gente Desculpa Desculpa Eu não vou tá passando avião Parece que tá passando em cima do telhado da minha casa Velho 350 Mortals Profit Easy Easy Profit Beleza 19 dólares GG Estouramos Um Dólar Não Noventa centava e 19 dólares Estouramos 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 Deserto Não foi dessa vez 4 Word Points O que é isso, cara? Tem um avião voando por cima da minha casa aqui, dando a volta? Que porra é essa? Sai daqui, viado. 1.92. Vamos ver. 1.92, vamos abrir uma Eco Force, vai. Eco Force de uma Blaze pra gente. Já pensou, mano? Um dolinho de 350? Deu ruim, já vendi. Não, deu ruim. Deu Profit. 2 em 1. E vamos abrir uma Space, então, já que deu Profit. Tô confiando que a Space vai vir pra gente uma Desolator ou uma Desimator, cara. Uma dessas duas aqui. Para nesse novo, para nesse novo, ali. Nossa, esse cara será God. 48 centavos aí, ferrou. 48 centavos? Vamos abrir, mano. Vamos abrir duas, será que, ó? Vai vir 4 pra gente. 4 não. Mano, estamos saindo do site, então, com 358. Profitamos aí no final, só com... Praticamente, a gente abriu muito a Lula Molusco, só que depois a gente começou a abrir algumas caixinhas aqui, ó. Mas o 90% do nosso Profit foi na... Nossa, foi no novo Molusco. Se eu vou dar essas esquizinhas aqui em outras caixas. Na caixa de 90 centavos, tiramos 20 dólares, então, bem God. É isso, basicamente. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí, mano. Utilizem o código amigo. Boa sorte pra quem achou o códigozinho em 3 dólares aí. Se não tiver achado ainda, procura aí. É nóis, valeu. Tchau, tchau.